Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros. Para quem não me conhece, eu sou o William, muito prazer. Hoje, pessoal, quero conversar com vocês um pouquinho sobre modo esporte da linha SIDU, tá? Particularmente os modelos 2011 até 2019, tá? O que que acontece? Muitas vezes a gente faz a manutenção desses painéis, a gente atende o Brasil e até outros países, o pessoal encaminha esses painéis para a gente para manutenção, a gente faz a manutenção e quando o cliente coloca no jet ski, se depara do modo esporte não tá ativado, né? Muitas vezes isso é no caso quando o painel também tá muito danificado, a gente faz substituição de placa, tudo, deixa o painel 100%, mas às vezes tem alguma coisa errada no jet ou até no software do painel. Por quê? Hoje em dia muita gente acaba tentando, por conta, fazer a manutenção do jet ski em casa, comprando peças de locais não autorizados, às vezes não tem conhecimento e acaba trocando itens, que são programados, que trabalham em comunicação conjunta, né? Um exemplo de painel e ECM em módulo e isso acaba gerando um defeito a mais no jet ski, tá? Então, falar um pouquinho sobre o caso desse SIDU, desse GTS 130, que veio para cá para realizar manutenção no modo esporte. O que que tá acontecendo com esse jet? Então, esse aqui é um GTS 130, 2012, tá? Tá com defeito no modo esporte, o parâmetro está funcionando perfeitamente, mas não ativa o modo esporte. Fizemos os testes, né? Na parte elétrica, conferimos todas as informações de comunicação de botão até o painel, de painel até a central e o jet está com a elétrica perfeita, tá bom? Ele não estava funcionando a questão do modo esporte e agora eu quero... Ele não estava funcionando a questão do modo esporte, mas agora já está solucionado, funcionando como original de fábrica, tá pessoal? Vamos ligar aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ok. Funcionando agora modo esporte como original de fábrica, tá? Então aqui foi feito a atualização dos softwares, possivelmente o painel deve ter sido trocado ou pode ter sido corrompido, né? Os arquivos. E aí fizemos a atualização e deixamos os dois funcionando como original de fábrica, tá? Então fica a dica, galera. Precisa de manutenção na questão do modo esporte do seu jet ski, pode estar agendando o horário, trazendo o seu jet ski na Velomotors para a gente realizar aí uma análise mais a fundo, um diagnóstico. Muitas das vezes precisa trazer o jet e deixar para a gente estudar, para a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Então, a princípio é isso, galera. Hoje, vou conversar um pouquinho sobre modo esporte da linha CIDO 2011 até 2019, tá? Você que precisa também de manutenção em painéis de jet ski, troca do LCD, troca de lente, pô, entrou água, está tudo enferrujado, pode mandar para a gente, a gente restaura, deixa o seu painel como original de fábrica e você vai conseguir economizar muita grana aí restaurando o painel, tá? Ao invés de comprar um outro aí na concessionária, eu sempre venho falando aqui, tem painéis de jet ski que podem chegar até 15 mil reais na rede autorizada, então é um valor muito alto, né? Dá para economizar uma boa grana trazendo o painel para restaurar aqui na Velomotors, tá bom? A princípio é isso, galera aí. Um forte abraço a todos.